Consagração da família a Nossa Senhora Ó Virgem Imaculada, nós vos consagramos hoje o nosso lar e todos os que nele habitam Que a nossa casa seja como a de Nazaré, uma morada de paz e de felicidade Na prática da caridade, no pleno abandono à divina providência Seja o nosso modelo, ó Maria, regrai nossos pensamentos, nossos atos e toda a nossa vida É bem medíocre o tributo do nosso amor, mas vós aceitareis pelo menos a homenagem de nossa boa vontade Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Amém 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 Amém